Olá pessoal, agora nós vamos iniciar como se fosse a conclusão da nossa novela. Até agora, a história que nós vimos contando nos vídeos tinha o objetivo de chegar nesse ponto aqui. Resolver essa equação aqui. Tudo bem que até agora nós temos mais nos preocupado com a outra equação parecida, que era AX igual ao vetor nulo. Mas hoje, nós vamos tentar resolver essa aqui. AX igual a B, onde B agora não é o vetor nulo. Vamos só rememorar rapidamente como é que a gente fazia isso aqui. A gente partia de uma matriz assim, que era A, estendida com zero. Nós escalonávamos e chegávamos na matriz U estendida com zero. Quando você tinha aqui a parte expandida e aqui era zero, aqui chegava em zero também. Em alguns casos, a gente preferia inclusive trabalhar um pouquinho mais essa matriz e chegar na forma reduzida. A gente também viu que é possível também fazer isso aqui. E nós vimos que essa matriz aqui pode ter uma solução que seria só o vetor nulo, a origem, né? Ou pode ter também infinitas soluções. E nós gastamos um bom tempo mostrando como determinar todas as soluções desse sistema aqui. Vamos ver o porquê daqui a pouco. Mas já vou adiantar para vocês por que é que a gente estudou tanto isso aqui. Quando na verdade, em geral, a gente quer resolver essa equação aqui. O negócio é o seguinte, pessoal. E vou mostrar daqui a pouco que a solução dessa equação aqui é sempre a seguinte. A solução dessa equação aqui é sempre o seguinte. Ela é igual a uma solução particular dessa equação mais todas as soluções dessa equação associada. Essa equação, quando você troca o B por zero. Essa equação aqui que nós temos um nome para ela, né? Que é a equação homogênea. Essa aqui é a não homogênea e essa aqui seria a homogênea associada à matriz. E todas as soluções dessa equação homogênea seria xn. Então, a solução geral seria uma solução particular qualquer dessa equação aqui mais todas as soluções possíveis dessa equação aqui homogênea. Nós, inclusive, já temos até um nome, né? Para todas as soluções da equação homogênea. É o espaço nulo. Então, o conjunto de todas as soluções desse sistema pode ser escrito como uma solução particular desse sistema mais todos os vetores do espaço nulo. Eu, inclusive, já queria adiantar por que é que isso acontece. Por que que se você tiver uma solução particular se você somar qualquer vetor do espaço nulo ela continua sendo a solução desse sistema aqui. E eu vou tentar mostrar para vocês agora antes da gente seguir em frente. Mas eu vou repetir isso aqui também mais tarde. Mas vamos ver. Olha só, pessoal. Aqui eu tenho Ax igual ao vetor B. Vamos supor, então, que eu tenho toda... Eu tenho uma solução que eu vou chamar de solução particular. É uma possível solução desse vetor aqui. E aqui eu tenho uma solução do espaço nulo. Um vetor que é a solução. Vamos chamar de xm. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou somar essas duas equações. Vou somar os dois lados. Eu queria perguntar para vocês como é que vai dar essa soma. Bom, se eu somar os dois lados da equação a igualdade continua valendo. Então vamos somar aqui. Esse vetor mais o vetor nulo vai dar igual a quanto? O vetor B mais o vetor nulo. Vai ser o vetor B. B mais o vetor nulo é o vetor B. E quanto é esse vetor mais esse vetor? Quanto é o A XB mais A XN? Bom, apesar do A ser uma matriz e o XB serem matrizes coluna serem vetores eu posso usar a propriedade associativa aqui? Posso, né? Eu posso botar o A em evidência. Então essa soma aqui vai dar A vezes XP mais XN Então o que é que eu mostrei aqui? essa solução XP se você somar qualquer vetor XN que seja pertencente solução do problema homogêneo essa soma também vai ser solução dessa equação não homogênea. Eu posso até dizer o contrário talvez uma explicação mais simples seja a seguinte suponha que você tenha achou uma solução A uma solução particular igual a B Se agora eu pegar essa solução particular e somar uma solução do espaço nulo eu vou mostrar que eu continuo tendo a mesma solução então eu vou aplicar aqui vou distribuir aqui você vai ter A vezes XP mais A vezes XN igual a quanto? Bom como o XN é a solução então você sabe que isso aqui é zero então você vai ter AXP igual a B o que eu quero dizer aqui pessoal é simplesmente o seguinte se você tiver uma solução que resolve uma solução qualquer que resolve isso aqui e muitas vezes tem mais de uma mas se você pegar uma qualquer se você somar qualquer vetor que seja a solução do problema homogêneo a solução vai permanecer a solução disso aqui basicamente isso leva a gente a um método e o método é o seguinte quando você tem que resolver isso aqui um método interessante é simplesmente você primeiro resolver todo o espaço nulo resolver esse problema aqui aí depois você acha a solução particular para isso aqui e aí você soma as duas soluções então pessoal nossa aula de hoje vai se resumir a sempre fazer isso a solução geral do sistema é uma solução particular mais a solução do sistema homogêneo mais o espaço nulo é curioso ao longo de várias cadeiras na matemática você vai chegar nessa forma solução do sistema homogêneo do problema homogêneo mais uma solução particular então fiquem de olho que esse tipo de coisa aqui vai aparecer não só em álgebra linear pessoal antes de continuar eu queria relembrar um ponto para vocês que eu tenho falado algumas vezes mas talvez eu não tenha dado a importância que merece eu queria falar mais uma vez para isso eu queria que vocês olhassem para essa matriz aqui olha só tem três linhas cinco colunas eu quero que vocês observem se essa linha aqui é dependente ou independente o que vocês acham bom vou dizer para vocês essa linha aqui é a soma dessas duas aqui né observem aí então nós temos quantas linhas independentes duas tá então duas linhas independentes e aí o que eu queria dizer para vocês é o seguinte em qualquer matriz o número de linhas independentes é igual ao número de colunas independentes então se você tiver duas linhas independentes só você vai ter exatamente duas colunas independentes tá por exemplo essa aqui pode ser independente essa aqui pode ser independente ou não mas se essa aqui não for vai ter algum aqui para frente que vai ser tá mas o que vai acontecer é o seguinte se você tem duas linhas independentes você vai ter no máximo duas colunas independentes você não vai ter três nem quatro tá então guardem muito esse fato eu vou mostrar eu prometo mostrar para vocês logo no final dessa sessão tá que o número de linhas independentes é sempre igual ao número de colunas independentes pessoal como esse tema é bastante importante eu vou bem devagar nele vendo cada detalhe e vou tentar ver casos cada vez mais complexos isso pode demorar um pouquinho mais mas eu acho que talvez fique um pouquinho melhor de entender vamos então ver essa primeira equação bem simples ela é só dois por dois é uma matriz quadrada e será que ela é singular não as duas linhas dá para ver que são independentes bom e é claro que você tem duas linhas independentes tem também duas colunas independentes vamos então ver como fazer essa solução a nossa solução vai ser sempre usando eliminação de gauss então vamos fazer aqui escrever essa matriz na nossa forma sintética da eliminação de gauss então temos aqui um dois um um vou fazer uma linha divisória aqui só para deixar claro que aqui que é a matriz A aqui que é a matriz A desse lado vamos colocar o B 3,5 tá e vamos fazer agora a eliminação o que que nós vamos ter aqui vamos ter essa linha menos duas vezes S então vamos ter 1 1 3 aqui temos a nossa divisão né e aqui temos essa linha menos duas vezes S aqui vai dar 2 menos 2 vezes 1 0 1 menos 2 menos 1 e aqui 5 menos 2 vezes 3 né 5 menos 6 menos 1 tá e agora aqui não tem nenhum problema né nós temos uma matriz 2 por 2 temos duas colunas dois pivôs né e resolvemos usando retrosubstituição usando retrosubstituição é fácil ver né o x1 x2 qual vai ser essa solução dá pra fazer até de cabeça aqui né o x2 menos x2 igual a menos 1 então x2 igual a 1 né e aqui vai ter um desse lado né aí eu vou passar pro outro lado então x1 igual a 2 tá mas nós vimos pessoal que toda a solução ela é toda a solução pode ser escrita como se fosse um x particular né essa aqui é um x particular por exemplo mais o vetor nulo inteiro mais qual é o vetor nulo disso aqui pessoal nós temos um sistema com duas colunas e quantos pivôs dois pivôs temos o espaço r2 duas colunas e duas colunas independentes né a fórmula do tamanho do espaço nulo seria o que o número total de colunas ou o número total de variáveis né é a mesma coisa n menos o posto que é o número de colunas ou linhas independentes que é r e aqui dá 2 menos 2 igual a 0 o espaço nulo tem dimensão 0 então esse caso é muito simples tem dimensão 0 então o espaço nulo é simplesmente 0 0 e se eu somar essa solução particular com o espaço nulo vai ter só essa solução particular então esse é o caso em que você tem o espaço certo e você tem tantas colunas independentes quanto o número de colunas você só tem essa solução então temos um caso mais simples em que o vetor nulo é só a origem então ele praticamente não interfere na solução eu acho que fica claro pessoal com isso aqui e com o que nós vimos no passado que quando você tem qualquer matriz quadrada n por n e ela não seja singular então o que vai acontecer a solução vai ser única e o espaço nulo é só o vetor nulo não vai ter uma solução com infinitas soluções ok pessoal vamos agora a um caso um pouquinho mais complicado que é esse aqui também temos uma matriz 2 por 2 mas essa matriz tem uma novidade ela é o que singular é singular nós temos essa coluna aqui é duas vezes essa é dependente dessa então só temos uma coluna independente agora observe quantas linhas independentes nós temos uma também como nós dissemos agora há pouco se você tem uma linha independente você também tem uma coluna independente esse é um fato básico de matrizes que eu vou ressaltar aqui toda hora para vocês nunca se esquecerem e agora vamos tentar só prever antes de fazer o que vocês acham que vai acontecer primeiro quando você fizer a eliminação de gaúcho quais linhas que vocês acham que vão ser quais colunas que vão ser colunas pivô essa aqui só a primeira a outra vai ser uma coluna livre dependente e as linhas o que vocês acham que vai acontecer se só tem uma linha essa aqui naturalmente vai aparecer e essa aqui o que acontece com linhas independentes vai aparecer uma linha de zero zero aqui ok e agora eu pergunto para vocês nós temos uma coluna dependente e uma variável livre a coluna livre e a variável livre é x2 então eu pergunto vai ter um espaço nulo infinito vai né porque tem uma coluna livre e qual vai ser o tamanho dele tem uma variável livre então vai ser de uma reta vai ser um vetor vezes uma constante se existir a solução porque agora olha só nós vimos que quando você tem uma matriz quadrada e não singular sempre tem uma solução mas a minha pergunta é será que esse sistema tem solução bom e aí que vem o problema você tem que saber se vai ter ou não né você tem aqui dois vetores no R2 que estão alinhados né um assim e outro assim e aí você tem que achar combinações lineares que gerem esse outro vetor aqui bom então esse não um pouquinho mais pra baixo né esse aqui então pessoal é já deu pra ver que não vai dar certo né esse sistema não tem solução porque esse vetor aqui não está dentro do espaço coluna tá então a gente só fez essa discussão pra eliminar mas na verdade vamos tentar fazer todo o processo e ver o que que vai o que que está acontecendo então olha só vamos fazer lá a nossa eliminação de Gauss e ver como é que a eliminação de Gauss nos leva a essas mesmas conclusões que nós chegamos aqui então vamos lá temos aqui um dois dois quatro e aqui nós temos um três e vamos fazer lá a nossa eliminação então essa linha menos duas vezes essa então vamos ter um dois um e aqui desse lado zero zero e três menos dois um então olha só nós chegamos aqui zero igual a um foi como nós dissemos isso significa que esse sistema não tem solução esse vetor aqui não está dentro do espaço coluna dessa matriz como é que nós poderíamos fazer então pra que ele tivesse solução a gente teria que modificar esse vetor aqui vamos fazer o seguinte inclusive como é que a gente pode fazer pra descobrir uma regra pra ver os vetores que funcionariam que permitiriam solução eu vou mostrar um método que é um método legal que sempre funciona a gente escreve aqui um vetor genérico vamos chamar de B1 B2 e vamos ver como é que isso vai funcionar B1 B2 quando nós fizermos o escalonamento desse vetor com esse vetor genéricos nós vamos ter aqui B1 e aqui nós vamos ter o que? B2 menos 2B1 então vamos ter aqui B2 menos 2B1 então olha só pra que isso tenha solução eu pego qualquer B1 mas isso aqui tem que dar 0 então o B2 menos 2B1 igual a 0 ou seja ou seja o B2 é igual a 2B1 ok o B2 é igual a 2B1 que é esperado né pessoal vocês lembram que você tem esse vetor aqui são vetores em que a componente Y é o dobro da componente X então o vetor vai ter que seguir também essa regra aqui então eu posso até como é que a gente faria se o B1 fosse 1 se o B1 fosse 1 o que a gente teria que botar aqui pra que funcionasse 2 né ok e se o B1 fosse por exemplo 3 né fosse 3 eu teria que escolher o dobro 6 vamos então resolver esse aqui vamos supor que o nosso problema inicial tivesse sido esse e não aquele que eu aquele outro que não tinha solução o problema já acabava não tinha mais nada o que fazer mas esse aqui 3,6 tudo bem né vai ter solução aqui vai dar 3 né aqui vai dar 3 e aqui vai dar 0 ok então vamos agora continuar nossa solução olhem só quantos pivôs nós temos aqui 1 pivô né essa coluna aqui não tem pivô é uma variável livre então vou perguntar pra vocês qual vai ser o tamanho do espaço nulo vai ser o que 2 menos 1 N menos R né o número de colunas menos o oposto é igual a 2 menos 1 então o espaço nulo tem dimensão 1 ele é uma reta passando pela origem né ou um vetor vezes uma constante então vemos que o sistema o espaço nulo tem essa característica então agora o que nós queremos achar é a solução que é a seguinte né a solução vai ser a solução geral vai ser uma solução particular mais todas as soluções do espaço nulo mais qualquer solução do espaço nulo tá então vamos agora achar essas duas componentes tá eu vou escrever então essas duas componentes aqui embaixo primeiro o espaço nulo pessoal bom só tem uma dimensão então vai ser uma constante uma constante arbitrária vezes um vetor de duas componentes do espaço nulo né duas componentes x1 e x2 e agora vamos relembrar o método que eu espero que vocês estejam bem lembrados de como resolver isso aqui então o que é que nós fazemos o x1 nós chutamos que valor pra ele estão lembrados é pra resolver o espaço nulo nós chutamos 1 e aí nós olhamos pra essa equação aqui mas com isso aqui igual a 0 né nós queremos ver a homogênea tá então vamos só lembrar o que é a equação homogênea disso aqui vai ser essa mesma equação aqui só que com esse lado igual a 0 então vamos ter x1 1 vezes x1 mais 2 vezes x2 igual a 0 mas aí eu chuto um valor específico pra x1 igual a 1 né e aí eu vou ter x1 mais 2 vezes 1 que é 2 x1 mais 2 igual a 0 então qual vai ser qual vai ser a solução do espaço nulo vai ser aqui vai dar menos 2 uma constante uma constante vezes esse vetor menos 2 vezes 1 eu vou colocar aqui inclusive como é que vai ser o espaço nulo né o menos 2 x igual a menos 2 é esse aqui o y igual a 1 é esse aqui né então vai ser esse vetor aqui tá ficou muito perto aqui né vamos ver deixa eu apagar aqui então vai ser esse vetor aqui tá então o espaço nulo vai ser toda essa reta aqui né todos os vetores que tem origem aqui no 0 e aponta em algum ponto dessa reta que é a reta que passa pela origem bom mas falta mais uma parte da solução e é isso que a gente vai ver agora é o seguinte pessoal agora o método é o seguinte nós vamos agora fazer a solução particular tá bom a solução do sistema tem que ter quantas componentes duas né igual a solução aqui do espaço nulo né tem duas componentes porque tem duas variáveis no sistema então a nossa solução particular vai ser o seguinte duas componentes e qual solução particular nós vamos escolher eu vou dizer pra vocês o método que sempre vai funcionar e a partir de agora a gente sempre vai usar né nós temos aqui as variáveis x1 e x2 uma é a variável pivô e a outra é a variável livre e o método é o seguinte faça a variável livre igual a 0 então o método é faça a variável livre que é x2 igual a 0 e aí você pega o sistema não homogêneo que é esse aqui vamos só escrever vai ser x1 1x1 mais 2x2 igual bom agora eu quero ver a solução desse aqui né igual a b o do ax igual a b né então aqui agora vai ser igual a 3 bom então agora eu faço a solução particular x2 igual a 0 faço aqui x2 igual a 0 então qual vai ser o valor de x1 o valor de x1 vai ser esse aqui né vai ser igual a 3 x1 igual a 3 ok então essa aqui vai ser a nossa solução geral então pessoal vamos ver algumas soluções uma seria para c igual a 0 né seria essa própria solução se o c foi igual a 1 a solução seria 3 mais 2 né seria 1 e 0 mais 1 1 e 1 também seria uma solução desse sistema mas tem muitas né inclusive eu queria fazer com vocês aqui eu plotei o lugar geométrico de todos os vetores do espaço nulo vamos tentar ver qual seria o lugar geométrico desse da soma aqui vamos ver olha só quando você tiver o c igual a 0 o vetor vai ser o que? 3 0 então aqui vai ser 1 2 3 e o y igual a 0 então vai ser esse ponto aqui vai ser um vetor aqui ok vai ser esse ponto aqui agora vamos fazer o c igual a 1 como é que nós teríamos? seria esse vetor 3 0 né mais o vetor se for 1 né menos 2 1 que vai ser esse vetor aqui quanto é que daria essa soma? né esse vetor aqui 3 0 mais esse vetor aqui bom eu usaria a regra do paralelograma né eu pego esse vetor aqui copio até aqui né pego esse aqui e copio pra cá né ou de forma semelhante soma os dois né vai dar 1 1 então vai ser esse vetor aqui então um vetor foi esse o outro foi esse vamos fazer agora o c igual a 2 como é que vai ficar? aqui você vai ficar a primeira componente vai ser 3 aqui vai ficar 4 né 3 menos 4 vai dar menos 1 então menos 1 é o x e aqui vai ser 0 menos 2 vai ser 0 mais 2 então vai dar aqui tá então vai ser esse vetor aqui tá se vocês fizerem com cuidado pessoal vocês vão ver o seguinte esse vetor aqui vai ser uma reta paralela a esse vetor aqui tá a soma desse vetor aqui vai deslocar essa solução pra cá então você vê claramente aqui que essa a solução geral vai ser parecida um pouco com a solução do espaço nulo mas vai ser uma reta que não passa pela origem inclusive eu posso repetir uma pergunta né nós vimos que a solução do espaço nulo é infinito né e essa solução aqui geral também tem infinitos vetores todos esses vetores aqui né todos esses vetores são solução mas será que esse grupo de vetores é o espaço nulo? não nunca é porque não passa pela origem tá mas foi interessante esse exemplo afinal apesar de simples né que você mostrou que na verdade a solução geral é o espaço nulo né se o espaço nulo for por exemplo um plano passando pela origem a solução geral você soma um vetor então vai ser o espaço nulo mas deslocado da origem paralelo mas deslocado da origem sempre assim ok? vamos então para um exemplo um pouco mais complexo pessoal vamos para mais um exemplo um pouquinho mais complicado e vamos seguir o nosso procedimento né primeiro vamos tentar ver se a gente consegue olhar para a matriz e ter um feeling né ter um feeling da psicologia dessa matriz qual é a natureza dessa matriz só de olhar vamos ver nem sempre é possível mas em casos simples a gente já pode prever o que vai acontecer vamos lá olha só primeiro eu nem escrevi aqui as variáveis né quais são as variáveis essa aqui é a matriz só mostrando aqui né é uma matriz com dois por três né duas linhas por três colunas então qual vai ser o tamanho do vetor aqui solução três né então o tamanho é três né é igual ao número de colunas e desse lado aqui qual é o tamanho desse vetor dois né o tamanho dos vetores do espaço coluna R2 né então aqui é um vetor em R2 vamos lá quantas colunas independentes eu tenho eu tenho três colunas no R2 e quantas independentes essa aqui é independente porque a primeira é sempre independente e essa aqui também é independente dá pra ver que ela é pra ver que é independente eu vi na minha cabeça eu só lembrei daquela figurinha né que é um vetor assim né um é esse aqui e o outro é esse aqui são dois vetores independentes tá então esses dois são independentes estão no R2 e esse aqui é dependente ou independente? dependente né se eu já tenho dois vetores no R2 eu posso gerar qualquer outro vetor então esse aqui com certeza eu posso gerar por uma soma desses dois vocês devem saber bem disso então o terceiro com certeza é dependente tá e aí eu pergunto será que eu vou ter sempre uma solução aqui? o que vocês acham? sim eu vou né por quê? porque eu tenho dois vetores só esses dois aqui já é suficiente já são suficientes pra gerar pra que a combinação linear gere qualquer vetor que esteja do lado B tá eu posso gerar qualquer vetor em qualquer posição que ele esteja tá então ela sempre vai ter solução outro ponto que eu queria ver com vocês é o seguinte qual vai ser vai ter o espaço nulo com infinitas soluções? qual vai ser o tamanho do espaço nulo? o que vocês acham? bom tem duas duas colunas pivô né duas colunas independentes e uma coluna livre então o espaço nulo tem um vetor tem infinitas soluções e vai ser uma reta não vai ser um plano vai ser uma constante vezes um vetor ok? vamos então fazer o exercício e ver se está tudo se dá certo então vamos lá o que nós vamos ter aqui? vamos ter vamos eliminar esse número aqui né então vamos ter essa linha menos duas vezes essa vamos ver um um dois sete repetindo e aqui vamos ter essa menos duas vezes essa então dois menos dois zero um menos dois menos um três menos quatro menos um nove menos quatorze menos cinco né e chegamos na forma escalonada né vocês lembram que a forma escalonada é assim você tem por exemplo aqui dois degraus né talvez aqui você tenha um depois e quando chega no final pronto é a forma escalonada tá a forma sei lá parece uma escadaria né parece uma escada então temos aqui e quais são os pivôs esse e esse então quais são as colunas pivôs aqui essa e essa quais são as colunas livre essa aqui e qual é a variável livre é a variável associada a essa coluna a variável x3 tá bom então agora podemos escrever a solução a solução vai ser sempre uma parte uma solução particular mais uma solução do sistema homogêneo isso aqui a x igual a zero então eu vou escrever aqui essa solução pessoal olha só aqui a solução geral vai ser igual a solução particular né qual vai ser o tamanho da solução vocês vendo 3 componentes r3 né porque tem 3 colunas então 3 colunas vezes x1 x2 x3 então 3 componentes que nós vamos determinar ainda mas qual é o tamanho do espaço nulo nós já vimos isso é 1 porque você tem uma variável nulo é livre né é um vetor vezes uma linha né então vamos ter aqui vamos ter aqui c né então olha só o que nós vamos ter aqui qual era mesmo o nosso procedimento vamos fazer primeiro essa parte aqui da solução homogênea o procedimento é o seguinte então primeiro escrevemos essas equações aqui né pra esse lado bem igual a 0 vamos lá então vamos ter 1 vezes x1 mais 1 vezes x2 mais 2 né vamos consertar aqui mais 2 vezes x3 igual a 7 e aqui nós vamos ter 0 vezes x1 menos x2 menos x3 igual a menos 5 ok ou desculpe desculpe não é igual a isso aqui eu estou resolvendo agora a parte homogênea tá tomem cuidado que isso aqui é um erro comum tá então 0 0 e agora nós atribuímos valores especiais as variáveis livres quais as variáveis livres aqui só tem uma né x3 então qual qual é mesmo o valor que eu atribuo a ela 1 atribuo o valor 1 então temos aqui 1 e agora eu vou atribuir as outras duas então fazemos aqui x3 igual a 1 e achamos os outros vamos ver se vocês fazem aí na mesa de vocês mas eu vou fazer de cabeça aqui tá aqui nós vamos ter menos x menos 1 igual a 0 então o x2 é igual a quanto menos 1 menos 1 então achei o x2 agora então vi que x2 é menos 1 agora eu vou pegar esses dois e colocar na equação de cima e achar o x1 eu vou ter x1 menos 1 mais 2 igual a 0 x1 menos 1 mais 2 igual a 0 então x1 vai ser igual a quanto aqui vai ter x1 mais 1 igual a 0 x1 igual a menos 1 tá menos 1 então achei aqui o vetor e para achar todas as soluções do espaço nulo multiplico por um c então vamos ter uma reta uma reta passando pela origem tá não sei se vocês se lembram também que a partir desse vetor aqui só pra lembrar você consegue ver os interrelacionamentos entre essas colunas aqui aqui você tá dizendo que menos 1 vezes essa menos 1 vezes essa mais 1 vezes essa é igual ao vetor nulo ou seja essa coluna aqui é igual a essa mais essa lembram disso? ótimo e agora vamos ver a solução particular como eu disse a solução particular pode ser feita de várias formas mas a forma que eu acho melhor e que a gente combinou pra vocês fazerem é a seguinte eu vou pegar a variável livre que é quem x3 é a variável x3 e vou fazer l igual a 0 daqui a pouco eu vou mostrar porque que eu escolhi fazer l igual a 0 tem uma razão bem simples mas vamos posso mostrar agora olha só se eu faço l igual a 0 então o x3 vai ser 0 e aí pessoal fica muito fácil de resolver sabe por que? notem que se aqui for 0 você chega aqui numa forma triangular e a forma triangular você resolve como? por retro substituição mas então vamos fazer? vamos lá olha só só que aqui agora eu tenho que resolver não a homogênea agora eu tenho que resolver desse lado aqui com quanto? 7 e 5 então 7 e menos 5 menos 5 né então vamos lá eu faço isso aqui igual a 0 essa variável igual a 0 e aí eu obtenho o sistema triangular que nós sabemos como resolver retosubstituição então menos x2 igual a menos 5 então x2 vai ser quanto? 5 então temos aqui 5 e quanto vai ser o x1? ó aqui é 0 aqui é 5 né então é você pode passar aqui é 0 né passando 5 pro outro lado então x1 igual a 2 então temos aqui temos aqui então uma solução né deixa eu só ver se isso está certo né se eu tiver aqui 2 vezes 1 mais 5 igual a 7 é 2 vezes 2 vai dar 4 mais 5 igual a 9 certinho então temos aqui a nossa solução completa eu posso pegar o c igual a qualquer valor e somar qualquer vetor resultado dessa soma aqui vai ser uma solução do meu sistema pessoal mais um exemplo esse aqui né essa matriz A vezes a matriz X e a matriz X tem quantos componentes pessoal? 4 né X1 X2 X3 X4 que não estão representados aqui e a matriz B dois componentes né igual o tamanho dos vetores coluna então eu peço que vocês parem o vídeo agora e tentem resolver façam isso agora eu acho que é importante pra vocês então antes de fazer vamos tentar interpretar o que a gente acha que vai acontecer olha só primeiro essa linha aqui é a primeira e a primeira é sempre independente é sempre pivô mas a segunda não essa aqui vai ser uma variável dependente porque ela depende da primeira ela pode ser obtida por uma 2 vezes a primeira né constante vezes a primeira essa aqui pessoal é dependente dessas aqui não ela não está alinhada essas duas estão em uma direção essa aqui está na outra então no R2 eu já obtive dois vetores né isso me indica o que? que todas daqui pra frente vão ser independentes independentes então eu tenho duas variáveis pivô né no R2 é e duas variáveis livres então vamos às minhas perguntas será que esse sistema vai ter solução pra isso esse B? mais ainda será que ele teria solução pra qualquer B desse lado? sim porque você tem dois vetores no R2 não alinhados né dois vetores não alinhados no R2 e você pode gerar qualquer vetor por combinação linear somente desses dois esses aqui não seriam necessários nem necessários pra gerar tá então tem solução outra pergunta é tem uma solução só ou tem infinitas? infinitas né porque temos variáveis livres mas qual o tamanho desse infinito? é uma reta? é um plano? um plano temos duas variáveis livres então temos um plano né que é gerado por dois vetores meu espaço livre vai ter dois vetores e todas as combinações lineares desses dois vetores vamos então resolver esse problema? olha só vamos então fazer a nossa eliminação de Gauss então vamos ter aqui essa linha menos duas vezes essa então vamos lá dois menos dois vezes um então tá aqui vamos ter um dois um dois sete né e aqui vamos ter dois menos dois zero quatro menos dois zero um menos dois menos um três menos quatro menos um nove menos sete menos cinco então temos uma solução um caso parecido com o anterior né só que um pouquinho diferente os pivôs agora não estão nas duas primeiras colunas estão meio misturados né as variáveis livres não estão concentradas nas primeiras colunas né você tem uma variável livre aqui desculpa uma uma coluna pivô aqui uma coluna livre e aqui uma coluna pivô então quais são as variáveis pivô x1 e x2 quais são as variáveis livres não x1 e x3 são as pivôs e as livres são o que? x2 e x4 vamos então resolver esse problema? vamos lá primeira parte para começar eu sei que a solução geral vai ser igual a uma solução particular a solução vai ter quantos vetores pessoal? quantas componentes? quatro né x1 x2 x3 x4 porque eu tenho quatro colunas né tá mas todas as combinações lineares é de quantos vetores? vamos ver agora a parte do espaço nulo a parte da solução do sistema homogêneo bom eu tenho duas variáveis eu tenho um plano e eu preciso de dois vetores para gerar o plano então nós vamos ter aqui os dois vetores né então vai ser esse vetor aqui né e esse e eu tenho que pegar todas as combinações lineares deles vamos chamar aqui de c1 c2 né agora vamos achar essas componentes é só que eu vou ter que deixa eu só chegar um pouco pra cá porque senão eu não vou ter espaço para escrever aqui o meu sistema né vamos lá então c1 vezes esse aqui vamos lá então pessoal então como é que é o meu sistema escrevendo aqui o que 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 essa forma aqui significa nós temos então x1 mais 2x2 mais x3 mais 2x4 igual a 7 aqui nós vamos ter 0x1 mais 0x2 menos x3 menos x4 igual a menos 5 tá menos 5 e aí vamos vamos fazer primeiro que parte vamos fazer primeiro a homogênea né essa aqui na homogênea nós queremos ver a solução pra quando isso aqui é igual a 0 né 0 então vamos lá quais são as variáveis livres x2 e x4 né então vamos escolher agora valores especiais vocês veram quais os valores que nós gostamos mais quando você tem dois vetores 1 e 0 e 0 e 1 não é isso então olha só nós temos aqui x1 x2 está aqui né então 1 0 x3 deixa em branco 0 aqui e para esse vetor aqui vai ser x1 x2 vai ser 0 x3 x4 vai ser 1 tá então vamos agora ver nós pegamos um ponto esse primeiro esse ponto aqui e vamos ver qual é um vetor usando essas equações vamos lá então aqui eu vou fazer o x4 igual a 0 e o x2 igual a 1 vamos lá se o x4 for igual a 0 vou ter menos x3 menos 0 igual a 0 e o x3 vai ser igual a 0 então achei aqui x3 igual a 0 e agora para achar o x1 eu uso a equação de cima né então eu vou ter x1 mais 2 vezes 1 2 x1 mais 2 mais 0 mais 0 igual a 0 então x1 vai ser igual a menos 2 né menos 2 ok então agora vamos ver esse aqui vamos ver como é que a gente faz esse aqui então nós fazemos x4 igual a x2 igual a 0 x4 igual a 1 vamos lá nessa equação nós vamos ter menos x3 menos 1 igual a 0 então x3 vai dar quanto? menos 1 menos 1 tá então se o x3 é menos 1 agora vamos pegar nessa equação aqui e achar o x1 nós vamos ter x1 mais 0 menos 1 mais 2 x1 mais 0 menos 1 mais 2 x1 mais 1 igual a 0 e x1 não x1 mais aqui é 2 né x1 mais 2 igual a 0 então x1 igual a menos 2 ou mais 2? vamos ver aqui 2 menos 1 tá então x1 mais 1 porque aqui vai ser x1 menos 1 mais 2 então x1 mais 1 então aqui vai dar x1 igual a menos 1 menos 1 ok? então achei essa parte aqui do vetor nulo inclusive nós vemos aqui né ficou claro por essa coluna que essa linha é igual ao dobro dessa e dessa coluna ficou claro que essa coluna desculpa, essa coluna é o dobro dessa e aqui, essa coluna é igual a essa mais essa ok? vamos agora a solução particular então vamos lá relembrando o método da solução particular como é que a gente faz? a gente designa quais valores são as variáveis livres zero então x2 e x4 que são as variáveis livres zero e aí resolvemos esse sistema agora só que agora para o caso não homogêneo e o sistema escalonado não homogêneo é esse aqui aqui é 7 e menos 5 vamos lá então então eu faço essas variáveis igual a zero e vocês veem que ficou fácil né se isso aqui for zero e isso aqui for zero eu tenho uma forma triangular aqui fácil de resolver então vamos lá menos x3 igual a menos 5 então x3 vai ser quanto? 5 e aqui eu vou ter x1 mais 5 igual a 7 então x1 vai ser igual a 2 então tenho aqui a minha solução pessoal mais um exemplo aqui inclusive eu queria pedir que antes que vocês começasse a resolver tentei fazer aquela análise para eliminar tentando descobrir coisas sobre esse sistema antes de fazermos então bom uma coisa eu já vi olhem para essa linha aqui será que ela é independente dessas duas? o que vocês acham? sim né essa aqui é essa mais essa essa aqui é uma combinação linear dessas duas né então eu tenho pelo jeito eu tenho duas linhas independentes e nesse caso se eu tenho duas linhas independentes quantas colunas independentes eu vou ter? duas também o número de linhas independentes é sempre igual ao número de colunas em qualquer matriz você sempre tem que se lembrar disso então se eu tenho duas linhas independentes eu tenho duas colunas independentes se eu tenho duas colunas independentes quantas colunas livres eu vou ter? duas né vou ter duas colunas aí eu vou perguntar para vocês nesse caso se eu só tenho duas colunas independentes será que eu vou ter solução para qualquer vetor que aparece desse lado? o que vocês acham? não né dois vetores em R3 R3 são três vetores se você tiver só dois vetores você não consegue gerar todos os vetores possíveis aqui você precisa de ter três vetores não alinhados se eu tiver só dois vetores ou se eu tiver vários mas só no mesmo plano né só vai existir solução quando esse vetor aqui estiver dentro do espaço desses vetores se estiver no plano formado por esses vetores então nem sempre vai haver solução aqui será que vai ser esse o caso? se vocês fizerem pessoal eu vou dizer para vocês onde é que vocês vão chegar vocês vão chegar de uma forma assim aqui vai ser x x x né e aqui vai ser um número não nulo tá se não me engano vai dar 1 eu já fiz a conta né aqui vai dar bom como esse aqui é um vetor dependente aqui vai dar 0 0 né essa coluna aqui vai ficar sem pivô e essa aqui vai ter pivô e por fim essa aqui como é dependente das duas vai dar 0 0 0 0 aqui eu acho que vai dar eu acho que vai dar 3 não lembro e aqui vai dar 11 então quando eu fizer o escalonamento vai ficar claro que esse vetor aqui não vai ter solução porque eu cheguei na forma 0 igual a 11 inclusive talvez eu pudesse com certeza eu podia ter visto isso aqui antes antes de fazer o escalonamento né como é que eu poderia ter visto ó olhem bem para esse lado aqui eu tenho aqui x mais 2x x1 mais 2x2 né olhem para o lado direito no lado direito essa coluna é igual a s mais s então para ter solução do lado esquerdo vai ter que acontecer isso também esse número vai ter que ser esse mais esse se isso não acontecer não vamos ter solução então qual seria um bom momento para a gente ter aqui em vez de 17 6 né 6 6 eu teria que mudar o 17 para 6 é até uma pergunta que às vezes se faz como como descobrir quais os números aqui para os quais o sistema funcionaria vocês lembram inclusive o método para fazer isso em geral descobrir todos os vetores para os quais isso ainda funcionaria estão lembrados? a gente fez um daqui agora há pouco né a gente escreve aqui B1 é B1 B2 B3 e faz o escalonamento vai fazendo a eliminação e no final você vê a condição que é necessária para isso para que a matriz funcione vamos fazer isso aí? vamos lá então olha só aqui vai dar vamos lá eliminar isso aqui né então vamos ter 1 2 2 2 B1 deixa eu espremer um pouquinho mais esse 2 para cá senão não vai caber 2 B1 né aí vai ser essa menos 2 vezes essa então vamos ter 0 4 menos 4 0 6 menos 4 2 8 menos 4 2 4 né 8 menos 4 4 e aqui nós vamos ter o que? B2 menos B é menos 2 B1 tá bom vamos eliminar esse aqui também só nessa matriz vamos lá vai ser essa linha menos 3 vezes essa então vamos ter lá 3 menos 3 3 ou não 3 0 né 3 menos 3 0 6 menos 6 0 8 menos 6 2 10 menos 6 4 e aqui desse lado vamos ter o que? B3 menos 3 B1 então temos aqui o segundo passo e por fim vamos nos livrar dessa linha aqui então vamos lá vou fazer aqui um pouquinho maior 1 2 2 2 né aqui vai ser B1 depois vamos ter 0 0 2 4 aqui vamos ter B2 menos 2 B1 né e aqui vamos ter é essa linha menos essa 0 0 esse menos esse 0 esse menos esse 0 então vamos ter 0 0 0 0 0 e aqui vamos ter B3 menos 3 B1 menos B2 menos 2 B1 quanto vai dar isso aqui? Bom o B3 vai aparecer aqui né B2 vai dar menos B2 né menos B2 e o B1 vai ser menos 3B1 menos menos mais né menos 3B1 mais 2B1 então menos B1 né então vai ser essa minha vai ser essa a minha matriz tá então temos aqui a condição qual é a condição para que esse sistema tenha solução isso aqui tem que ser igual a 0 B3 menos B2 menos B1 igual a 0 ok é vamos ver então ou seja isso aqui está consistente com o que nós tínhamos visto nós tínhamos visto que B3 tinha que ser a soma desses dois para funcionar né e é o que temos aqui né passando para lá vamos ter B3 é igual a B1 mais B2 tá então aqui nós não precisamos de intuição chegamos no resultado então pessoal vimos só revimos esse método né para saber quais os vetores né que quando é que um vetor satisfaz essa condição mas vamos fazer o seguinte geralmente os problemas não são assim os problemas já dão um vetor né e vamos escolher aquele lá é 1 5 e aqui 6 né eu não vou fazer tudo de novo porque eu já fiz aqui né aqui vai dar 1 né aqui vai dar 5 5 menos 2 vai dar 3 não é isso 3 e aqui vai dar 6 menos 6 menos 2 vai dar 4 né então vai dar 6 menos 3 vai dar 3 ok então vamos ter isso aqui e aqui vamos ter vamos ter 1 3 e 0 né então funciona para isso aqui tudo bem vamos agora achar as soluções vamos lá pessoal bom bom o problema é que a gente está sem espaço aqui né então eu vou pedir para vocês para apagar aqui né vou apagar isso aqui tá esse passo intermediário só para a gente abrir um espaço aqui tudo bem tá então aqui está a matriz inicial aqui está a matriz final vou apagar esse passo intermediário para a gente fazer as contas aqui então vamos só escrever aqui as equações aqui essas equações depois da eliminação nós vamos ter x1 mais 2x2 mais 2x3 mais 2x4 igual a é deixa eu escrever um pouquinho mais pra cá que ficou um pouco apertado né então x1 mais 2x2 mais 2x3 mais 2x4 igual a 1 né e aqui 0x1 mais 0x2 mais 2x3 2x3 mais 4x4 igual a 3 essa aqui é tudo 0 não precisa tá então a gente sabe que a nossa solução é o que vai ser a solução geral vai ser igual a uma solução particular que tem quantas quantas componentes pessoal R3 R4 R4 né x1 x2 x3 x4 então aqui a solução particular mais a solução do espaço nu qual o tamanho dessa solução a gente esqueceu até de ver isso né quantos pivôs nós temos temos aqui aqui então coluna livre coluna livre não desculpa coluna pivô coluna pivô duas colunas pivôs quantas colunas livres duas né coluna pivôs vamos ter N menos R vai ser igual a 4 total de colunas né menos o rank o oposto que é 2 que é o total de colunas pivô então vamos ter quantas colunas livres duas ou seja o o espaço nulo é o espaço bidimensional em R4 é um plano para gerar um plano eu preciso de quantos vetores dois vetores então eu vou ter aqui um vetor no espaço nulo tá o outro e eu vou ter que somar todas as combinações lineares deles né C1 C2 tá vamos resolver primeiro esse aqui ou esse aqui bom vamos fazer a primeira parte do espaço nulo né como a gente tem feito então vamos resolver agora esse sistema pra esse lado aqui igual a 0 0 então vamos lá quais são as variáveis livres x2 x4 né x2 x4 e quais são os valores especiais que a gente escolhe pra resolver o espaço nulo quando você tem dois vetores 1 e 0 e 0 e 1 então x2 x4 1 e 0 e 0 e 1 ok e aí vamos resolver vamos fazer a conta aqui olha só se x4 vamos ver esse aqui primeiro né x4 igual a 0 e aí o x2 igual a 1 né resolvendo aqui 2 vezes x3 mais 0 igual a 0 então x3 vai ser 0 né e então 0 né e aí eu pego esses três valores jogo aqui e acho x1 então x1 mais 2 mais 0 mais 0 igual a 0 x1 mais 2 igual a 0 então x1 igual a menos 2 menos 2 então esse aqui é o primeiro vetor né vamos ver agora o segundo né no segundo eu fiz x2 igual a 0 x4 igual a 1 vamos lá então vamos ter aqui 2x3 mais 4 igual a 0 então x3 vai ser igual a menos 2 menos 2 e aí nós vamos ter o que então x1 mais 0 menos 4 mais 2 igual a 0 então x2 x2 vai dar x2 x2 menos 2 igual a 0 então aqui vai dar x2 igual a 2 então achei aqui esses dois vetores entrego todas as combinações lineares que faltou mais né mais c2 né então achei aqui a solução do espaço nulo e o que falta agora a solução particular vamos ver como é que é a solução particular na solução particular para o homogêneo então eu pego aqui a minha versão escalonada né do sistema desculpa do sistema não homogêneo particular é do sistema não homogêneo então eu pego aqui a versão para o não homogêneo então 1 e 3 vamos lá vamos lá então olha só é quais para achar a solução particular quais valores que eu atribuo as variáveis livres 0 e 0 já está na hora de vocês lembrarem disso aí para as variáveis livres x2 e x4 0 e 0 e aí resolvo o que eu vou ter aqui vamos lá 0 0 né aqui obtenho a minha formazinha triangular então 2x igual a 3 2x3 igual a 3 quanto vai ser o x3 2x igual a 3 x3 igual a 3 meios tá então x3 igual a 3 meios aí eu pego essas 3 né e jogo na equação de cima então eu vou ter deixa eu ver aqui aqui vai dar 0 2 vezes 3 meios vai dar 3 0 então vai ser o seguinte x1 mais 3 igual a 1 x1 mais 3 igual a 1 então o x1 vai ser quanto menos 2 né eu passo 3 para lá então negativo né então menos 2 tá então aqui temos a nossa solução geral do nosso sistema pessoal vamos ver agora agora um exemplo onde essa matriz A é magra e alta é fina e alta ok esse inclusive é um caso interessante é um caso que a gente chama de posto completo vamos então avaliar um pouco esse sistema aqui olha só pessoal primeiro vamos só completar aqui né esse vetor aqui tem que ter 5 componentes como espaço coluna a solução aqui tem que ter quantos componentes 2 né x1 x2 ok bom vamos tentar avaliar um pouco antes de fazer de começar a fazer as contas olha só primeiro quantas colunas independentes eu tenho dá pra dizer só de olhar né porque a gente sabe que isso aqui são componentes diferentes aqui são componentes todas 1 a gente sabe da prática que ela não que elas não estão alinhadas então duas colunas independentes e aí eu pergunto quantas linhas independentes nós vamos ter a primeira é independente tem que ter duas né o número de linhas independentes é sempre igual ao número de colunas independentes quais são essa aqui é a primeira a segunda obviamente também não é dependente e como eu só tenho duas as outras tem que ser independentes quando eu fizer o escalonamento isso aqui vai dar 0,0,0 e aí eu pergunto pessoal será que esse sistema sempre vai sempre vai ter solução pra qualquer B que aparecer desse lado o que é que vocês acham? não né porque o espaço coluna é R5 e se eu tiver dois vetores em R5 dois vetores independentes o que acontece eu não gero tudo R5 então obviamente eu não vou ter todas as soluções aqui é quais seriam as condições para que nós tivéssemos aqui uma solução? bom seria que esse vetor estivesse no dentro aqui do spam ele estivesse contido no espaço coluna mas vamos só usar o nosso método aqui aquele nosso método para ver quais são as condições para o sistema ter solução lembrando bem que a gente faz isso a gente escreve aqui B1 B2 B3 B4 B5 ou melhor vamos fazer logo aqui na forma aqui a gente pega aqui divide aqui e vamos botar aqui B1 B2 B3 B4 B5 e aí peço que vocês achem agora quais são as condições aqui para que o sistema tenha quais são as características desse B para que o sistema tenha a solução vamos lá pare o vídeo e tente fazer isso aí agora então pessoal acharam? acharam as condições para ter a solução? eu vou deixar para vocês fazerem essa aí tá? vamos eu vou fazer o seguinte eu vou pegar um caso aqui em que vai ter uma solução tá? que vai ser o seguinte ó 2 3 4 5 6 eu já sei que esse caso vai ter solução eu pensei um pouco vocês vão ver se vocês pensarem um pouco vocês vão ver que tem uma solução também vamos então resolver? vamos lá então tenho aqui vamos lá 1 1 2 né aqui vai dar essa menos 2 vezes essa vai dar 0 menos 1 3 menos 4 menos 1 aqui vai ser essa menos essa menos 3 vezes essa vai dar 0 é 1 1 menos 3 menos 2 4 menos 6 menos 2 né aqui vai dar essa menos 4 vezes essa vai dar 0 é 1 1 menos 4 menos 3 5 menos 8 menos 3 né e essa última aqui essa menos 5 vezes essa vai dar 0 menos 5 6 6 menos 6 menos como é que é essa menos 5 vezes essa vai dar menos 4 né e 6 menos 5 vezes 2 menos 4 tá bom e aí pessoal eu posso fazer um outro passo que eu vou eliminar essa aqui eu posso fazer essa menos 2 vezes essa então aqui vai dar 0,0 né 0,0 essa menos 3 vezes essa vai dar 0,0 0,0 e essa menos 4 vezes essa 0,0 tá puxa vida eu fiquei sem espaço de novo né eu vou fazer o seguinte bom na verdade essa aqui é bem simples né primeiro é quantos pivôs eu tenho quantos pivôs eu tenho 2 quantas colunas eu tenho 2 então quanto vai ser o meu n menos r 2 menos 2 0 então qual é o tamanho do espaço nu 0 só vai ter a solução particular o espaço nulo é só a origem 0,0 então basta fazer a solução particular e nesse caso aqui a solução particular é bem simples eu tenho uma forma triangular aqui né eu tenho x1 mais x2 igual a 2 e menos x2 igual a menos 1 né então a minha solução né vai ser x2 igual a 1 x1 igual a 1 tá esse então é o caso do ranking completo eu tenho duas colunas e dois pivôs então eu só tenho essa solução nós inclusive já vimos um caso desse com o ranking completo vocês lembram qual era? foi um exemplo quando nós tínhamos por exemplo uma matriz 3 por 3 né e nessa matriz nós temos é igual né nessa matriz nós temos todos os pivôs né ela não é singular né e nesse caso o espaço nulo também era só a origem então só tinha uma solução né qual é a diferença desse sistema aqui com a matriz quadrada ou seja de ranking completo pra esse aqui tá a diferença é que esse aqui sempre tem solução porque você tem 3 vetores né no R3 você gera qualquer um desses nesse caso aqui não nesse caso aqui a solução deu porque eu cheguei em 0 igual a 0 né nem sempre tem solução porque esse vetor aqui não é pode não não está coberto por esses dois vetores aqui ok então esse é um caso de ranking completo pessoal vamos ao nosso último exemplo nessa sessão também é uma matriz alta e magra mas não de ranking completo tem uma coluna aqui que não é não é independente tá nesse caso nós vamos ver vamos ver então o que acontece tá eu peço que vocês parem o vídeo e tentem resolver vamos lá façam isso agora então pessoal olha só vamos lá né é aqui nós vamos ter é essa menos duas vezes essa né então 1, 2, 3, 6 né essa menos duas vezes essa vai dar 0 0 0 0 né e era de esperar dá pra ver que essa linha aqui é uma combinação dessa aqui tá então se vocês não se importam eu vou passar essa coluna aqui pra baixo tá é 0 0 0 0 né e vou passar essa outra pra cima tá só pra porque eu sei que já não né então agora vamos ver essa aqui aqui vai dar 0 é 6 menos 4 2 8 menos 6 2 16 menos 12 4 e essa aqui vai ser o que vamos lá 2 essa menos duas vezes essa né vai dar 0 10 menos 6 4 20 menos 12 8 né bom e agora eu vou eliminar essa aqui aí vai ser essa menos essa né 0 0 0 eu nem vou como eu tô sem espaço eu vou colocar essa aqui tá então 0 0 e 0 então eu vi que essa esse sistema tem solução ou não tem solução quantos pivôs quais são os pivôs um pivô dois pivôs né quantas colunas livres uma então qual vai ser o tamanho do espaço nulo n menos r vai ser 3 3 colunas menos o rank que é 2 né então o espaço nulo vai ter uma dimensão vai ser uma reta né um vetor vezes uma constante então vamos lá vamos fazer aqui a solução a solução vai ser uma solução particular quantas dimensões mesmo tem essa solução pessoal 3 né 3 colunas então 3 colunas mais quantos vetores tem o espaço nulo é uma constante vezes um vetor né porque só tem uma variável livre então vamos lá primeiro vamos fazer vamos resolver essa parte aqui homogênea eu faço a variável livre 1 igual a quanto? igual a 1 né e aí eu escrevo aqui essa equação vamos ter x1 mais 2x2 mais 3x3 igual a 0 vamos fazer primeiro a homogênea depois 0x1 mais 2x2 mais 2x4 igual a 0 né e aí vamos fazer mais 2x3 x3 né x3 igual a 0 e vamos fazer agora o x3 igual a 1 né então vamos lá eu vou ter 2x2 mais 2 igual a 0 então x2 igual a menos 1 né fazemos x2 igual a menos 1 aí eu aplico esses valores aqui em cima e vou ter x1 menos 2 mais 3 igual a 0 então x1 mais 1 igual a 0 e x1 igual a menos 1 então eu obtivo um vetor aqui no espaço nulo e multiplico por uma constante para obter todos os vetores que são soluções no sistema homogêneo tá e agora a solução particular como é que eu faço a solução particular eu pego a variável livre e defino como 0 né defino como 0 então coloco aqui x3 igual a 0 né então isso aqui some e vamos ter 2x2 igual a 0 então ah não desculpa eu tenho que resolver agora para o caso não homogêneo né aqui 6 e aqui 4 né então vamos lá 2x2 igual a 4 então x2 igual a 2 aqui nós temos então x2 igual a 2 e agora eu tenho x1 mais 4 igual a 6 x1 mais 4 igual a 6 então x1 igual a 2 então temos aqui a solução completa do nosso problema então pessoal eu espero que essas coisas da solução né de sistemas em geral tenha ficado bastante claro para vocês mas só tem realmente um jeito de você estar bem afiado e preparado para a prova é fazendo todos os exercícios que foram indicados para vocês nas listas de exercícios ok é um trabalho grande mas vale a pena então mãos à obra agora vamos lá todo o tempo é tempo para a gente se ver todo o tempo é tempo pra a gente se ver a turma por se entregar sem medo de se perder